Foi por não nos sentimos representados pelos políticos que existiam no Brasil que esse grupo de oito deputados se uniu e quis vir aqui para a Câmara dos Deputados. E é pelo mesmo motivo que a gente lança a candidatura do Partido Novo para a presidência da Câmara dos Deputados. Todos nós sabemos muito bem que a presidência da Câmara dos Deputados tem um papel fundamental em como as coisas são conduzidas no nosso país. Para todos os deputados que têm compromisso com os seus eleitores, com a população de uma política limpa, honesta, que combata a corrupção, que tem uma alternativa para votar. É isso que a gente quer. Estamos empenhados em construir pontes. Estamos empenhados em buscar, com essa candidatura, representar cada deputado que quer que este Parlamento, que esta Câmara dos Deputados, volte a ter uma reputação muito melhor junto à população brasileira. E nós sabemos que o Brasil merece mais do que esta Câmara tem feito. Nós sabemos que o Brasil merece mais do que aquilo que as atuais candidaturas estão propondo. E é por isso que nós, neste momento, estamos buscando o apoiamento do maior número possível de deputados que entendem essa mensagem, que votarão com consciência tranquila e que votarão com independência no dia em que for marcada a eleição nesta Câmara dos Deputados. E eu quero, por fim, agradecer ao povo brasileiro, que, aliás, muito tem nos incentivado, pelas redes sociais principalmente, a optar por esta candidatura própria e demonstrar que é possível, sim, oferecer algo para o Brasil que seja melhor do que aquilo que vem sendo feito até agora.